Música Música hoje o contrato é o flowchart Observemos a quadratic series do flowchart Então, na quadratic series do flowchart Cosimo, equation vai como forma? Premisa que é a duas formas do flowchart Classification of equation 1 number é o linear equation Airaqta hod chê quadratic equation. Linear equation kona? Jame na amrã x equals to 5 equals to kia pori? 4 pori na? X equals to kia pori? Minus 1. Acon x to a e khanen kia? x to a e khanen colok. Jetaak e english e bale variable. Tô j circle xomikarone colok e r power 1 thak e. Taki bola hay linear equation. Or that kona equation jodhi colok e r power 1 thak e. Taki bola hame linear equation. Aar quadratic equation aamra kii kori? X square equals to aamra kii pori? 4 pori na? X square equals to 4. Etaak kia akta equation? Acon e taki square root kore lhe kyan o plus minus 2 a. Aamra x ke jodhi square kore lhe plus minus 2 a. Etaak kao ke question kore lhe bale jake plus 2 ke square kore lhe ho same as b. Minus 2 ke square kore lhe ho same as b. Kiko keo huch xe jhe. Jetaak actual answer eqe tera answer kyo dhite bale naka. Karoon x e r power kato. Ekhana x keo x kii colok na? Colok e r power kato. Two. Jodhi colok e r power. Eqe r othi khai. Tadir kê equation bale? Quadratic equation. Econ e power qtou? Do. Tadolhe, e터 solution titha somadhan kaita haves? Doita haves. Eta hoce a amadir ki answer? Eta hoce logical answer. Eta qiantu ko no proof na. Tadolhe doita cam ne haves. X² a4 tada kia dhe sri neya aşi. Eta value qtou haves? 0. Então, a gente vai fazer isso. x², 2², e-t-a amra lhegate pade na, aecon calculation kore lhe, kia ajo bhe, x plus 2, x minus 2, tó, e-tacé jodhi, aamra equation law no jay calculation kore, aamra x plus 2 equals 2 kia lhegate bade, 0, tó, kato ajo tata se, minus 2, x minus 2 equals 2 kia, 0, x equals 2 kia, 2, x minus 2, solution kait ajo tata se, e-t-a, aamra jay dvita bol si, dvita ajo tata, tó, tár ma na ijeta jonum ki ajo bhe, e-ta plus 2 arrekt a, minus 2, se xon ne, kona o asi, koyar root kore lhegitsi paai, aamra ijeta positive man paai, e-ta negative man, e-ta a reason kiintu eっちมu e-ta nage, plus 2 kia square kore lhegat ajo bhe, minus 2 kia square kore lhegat ajo bhe, e-ta a Kevin, e-ta a karis aition, e-ta a cockpit equation, quadratic equation, e-ta power kato, two, power jota hao be quadratic equation, è KRT-aar solution khee hobe, x cube hwhoi lho solution komhe tata par haj bhe, e talhar com os modos E a que é que é que éтор Elemental Power, Sraxumai, qual é? 1, qual é? Element Power, Equals to, All Time Key, Takae, qual é? Linear Series. Etoir, Pasa, Pasa, Amor, Aracta, Lekhi, 1², 2², 3², Plus, Dot, Dot, N². 1, qual é a segment, Elemental Power, qual é? 2, então, J, Siree, Elementor Power, Acker, Odhik, ou seja, você pode falar, J, Siree, Elementor Power, Getter Than Key, 1, você pode falar, Quadratic Series, Quadratic, eu vou falar, é um pouco mais de novo. Eu vou falar, é um pouco mais de novo. Quadratic, eu vou falar, é um pouco mais de novo. Quadratic Series, like, J, Siree, Elementor Power, Acker, Odhik, 1³, 2³, 3³, eu vou falar, é um pouco mais de novo. Eu vou falar, é um pouco mais de novo. Quadratic, eu vou falar, é um pouco mais de novo.